Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do BC. Essa é a nossa aula de número 7 do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje a gente vai continuar falando sobre os modelos nucleares. Bom, na aula passada, nós vimos o modelo da volta líquida, que é bacana, é um modelo que permite você calcular as energias de ligação ou equivalentemente as massas. E a gente viu também o modelo de Fermi, que é o primeiro modelo a incorporar os spins, tentar incorporar, então, a mecânica quântica. Mas ambos os modelos falham nas previsões, por exemplo, dos números mágicos. Então, um modelo que foi criado posteriormente, chamado modelo de camadas, que é o modelo que a gente vai começar a ver hoje, ele tenta resolver esse problema. Bom, como é que é a ideia do modelo de camadas? Do mesmo jeito que o gás de Fermi, a gente supôs que um Fermi não enxerga o outro, ele só estaria preso ali no potencial, no poço de potencial, por exemplo. O modelo de camadas também se baseia nisso. Só que a gente vai chutar um potencial, que é uma forma de energia potencial, para tentar resolver o problema da função de onda dos férculos. Só que a gente não sabe a forma desse potencial. O primeiro chute, que a gente faz normalmente, baseado, por exemplo, na força gravitacional, na força de Coulomb, seria o potencial central. Isso é uma hipótese interessante, mas, como a gente vai ver, não vai ser válida. Essa é a primeira vez que nós vamos precisar de um potencial um pouco mais complicado para conseguir descrever as camadas e os números mágicos. Mas vamos supor, então, inicialmente nessa aula de hoje, nós vamos supor que ele seja central e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, sem potencial, sem a forma do potencial, só sabendo que ele depende só da coordenada radial, o que a gente faz é sempre separar o movimento em parte angular e parte radial. Então, como que a gente faz isso, primeiro, o Laplaciano, o operador Laplaciano, que aparece na função de xorédica, a gente consegue, de cara, decompor ele em uma parte que depende só das derivadas da coordenada radial, e uma parte que vai depender das derivadas da parte angular, que é esse operador de momento angular, né, certo? Esse operador de momento angular, ele nada mais é do que o restante ali do Laplaciano. É toda essa parte aqui em teta, né, e em fi, tá? Se você nunca ouviu isso, ah, eu não fiz o curso de mecânica quântica, ou então eu não lembro muito bem, dá uma olhadinha lá no apêndice B do DAS, tá? Onde, é, quem são as autofunções desse operador, né, momento angular ao quadrado aqui, que são os harmônicos esféricos, o Y e o LN, tá? Ok? E aí a função de onda total, né, seria o produto, então, dessa parte radial aqui, normalmente a gente chama isso de R maiúsculo, já tá, já tá explicitado que vai cair com 1 sobre R aqui, tá? Ou seja, essa função de onda radial aqui, né, vai ser um pouquinho mais comportada, de fato ela vai ser, né, a condição de contorno sobre ela aqui embaixo, vai ser zero, tanto pra R tendendo infinito, quanto na origem também, tá? Isso vai te fazer escolher certos potenciais pra que isso seja verdade, tá bom? Ok? Então, isso não é, note isso, a função de onda total são combinações lineares, né, desse específico de N, L, M, L, né, N é o número quântico principal, L é o número quântico secundário, né, N seria o magnético, como você já deve ter visto em química, né, certo? Ou, na física a gente chama simplesmente de número quântico radial, né, o orbital e a projeção do número quântico orbital aí, numa direção que normalmente é a direção zero, né, certo? Esse L, Z aqui, então, esses harmônicos esféricos não só são autofunções do operador L ao quadrado, né, então aqui deu de novo essa função, ó, né, a função aplicada aqui, né, o operador aplicado essa função deu ela de novo aqui com esse autovalor aqui, né, já escrito de um jeito apropriado pra que esse L seja inteiro, né, certo? Se você lembra disso, a mesma coisa que a gente escolhe esse Y, não só ele é autofunção do L ao quadrado, como ele é também autofunção do L na direção Z, né, tá? da projeção do operador momento angular na direção Z. Esse aqui é o momento angular orbital, sim, ok? O momento angular de espinha a gente já sabe que vive num outro espaço, a gente já vai falar sobre isso. Bom, isso é uma revisão, certo? que você viu isso aqui com, 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 para o caso aí da, do potencial colombiano, né, certo? Ok? E lá você viu também, né, aqui, isso é válido pra qualquer potencial central, tá? Que o N são números inteiros, tá? O N anda aí, só admite números inteiros, sim. E o L, no caso de funções, né, do átomo de hidrogênio, ou então se você trocar, né, o Z, o Z igual a 1 por um Z qualquer ali, são funções hidrogenóides, tá? O número de nós ali da tua função radial, o número de vezes que ela passa, né, no eixo R ali, não. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0 se te dar, então, um limite aqui, né, ele te limita o L até um certo L máximo que é N menos 1, tá? Ok? Ah, isso é geral? E a resposta é não. Isso aqui é válido, por exemplo, para funções, os psys ali, que você conhece ali, psys, 0, 0, etc, 0, 0, 1, etc, né, esses psys de N, L, N, L ali, né, que você conhece do átomo de hidrogênio, tá? De maneira geral, o N e o L, eu já até comentei aqui embaixo aqui, ó, eles não têm uma relação, tá? Com potencial arbitrário, o L não é limitado pelo N, o que eu sei só que eles são inteiros, tá? O N são números inteiros, o L são números inteiros em geral, tá? Mas não tem essa limitação. No caso, uma função hidrogenóide tem. Ok? Para, então, uma função desse tipo, você consegue contar o número de estados com a mesma energia. No caso, por exemplo, uma função hidrogenóide sem nenhum splitting, eu já vou comentar, sem nenhuma interação externa. Você tem uma simetria, então. Seria, né, duas projeções, né, spin, spin meio, então, duas vezes meio, né, dois, 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 essa mesma expressão com essa aqui, ó, duas vezes meio mais um, então você tem multiplicidade dois, então tem projeção mais meio e menos meio, certo? Ok? Então esse fator dois aqui, ó, tá aqui. E para um certo L, você tem desde menos L até mais L pulando de um em um. Então L menos L dá dois L pulando de um em um, então mais um. Sim? Você teria duas L mais um possibilidades. Então, e, né, no caso limitado aqui, de zero até N menos um, né, você vê que isso aqui é uma soma da PA, é fácil contar as degenerescências desse estado, tá? No caso do átomo hidrogênio ou hidrogenóide, a gente sabe que a energia, pelo menos sem interação externa, ou sem você se preocupar com correções relativísticas, a energia varia só com N, né, aquele menos 13,6 eV por N ao quadrado, né, certo? Agora, ok, ou, dependendo do Z, vai ter um fator Z na expressão, tá? Isso aqui te dá, então, o número de estados com a mesma energia. Sim? Na verdade, vão te dar as camadas fechadas, tá? Ok? Então, abre essa pontinha, essa soma aqui pode abrir, né, posso tirar esse dois aqui, fica a soma em L, né, a soma 1, 1, 1 de zero até N menos um, mesma coisa, N menos um menos zero, dá N menos um mais um, então dá N, certo? Isso aqui é a soma da PA. Entre zero e N menos um, a soma dá N menos um. Entre um e N menos dois, a soma dá N menos um. E assim vai, então a soma dá sempre N menos um, sim. Só que você vai somando aos pares, né, certo? Não é o truque de Gauss, né, pra PA, né? Então, tem metade, né, então, vezes N sobre dois, tá? Então, esse dois corta, fica N ao quadrado, aqui é só fazer distributivo, N ao quadrado menos N, menos N com mais N morre, fica só N ao quadrado, tem um dois aqui fora, então, dois N ao quadrado. Tá? Isso é a degenerescência de um nível de energia para um átomo hidrogenado, por exemplo, né? Ok? O que pode quebrar essa degenerescência, como eu já estou comentando, né, a simetria esférica, né, pode ser quebrada se você escolher uma direção, digamos, ah, isso aqui é a direção Z do meu espaço. Como eu faço isso? Eu posso aplicar um campo elétrico, por exemplo, ou um campo magnético, ter alguma interação com o meu sistema. No caso atômico, né, esses efeitos são efeitos Zima, efeitos Stark, que você já ouviu falar, certo? Sim? Eu vou especializar para o caso magnético, que seria efeitos Zima, que a interação, a energia aí, tem que ter um shift na energia, com o menos N escalar B, certo? Ok? Por que que eu estou focando nisso? Porque, no caso atômico, essas diferenças são mínimas, né, você vê o nível de energia ali, está todo mundo degenerado, você põe um campo magnético e ele abre um pouquinho, tá? Os efeitos são bem pequenininhos. Mas, para o caso nuclear, isso é crucial, tá? O modelo de camadas correto mesmo, ele vai usar o chamado acoplamento spin-órbita. A ideia é a mesma, praticamente, certo? Você vai ter o Mi escalar B aqui. Só que, quem vai ser o Mi? Vai ser, lógico, o espínculo da partícula, no caso atômico, seria o espínculo elétrico. Tá? Ok? Se ter um momento de dipolo magnético, é proporcional ao spin, certo? E quem que é o campo magnético? Na verdade, que é uma questão de referencial. Né? Normalmente, a gente pensa, ah, o próton, não é pensado no átomo de hidrogênio, né? O próton ali no meio, o elétron circulando, né? É função de onda, na verdade, não é bom. Só para ter uma ideia aqui, né? Então, visto do referencial do próton, você vê o momento angular aqui como R vetor P do elétron, certo? Porque ele estaria para fora aqui, né? No caso aqui, isso que está mostrando essa figura, né? O R vetor P estaria, né? Para sua mão, né? Você vê ele para fora da tela, tá? Ok? Mas eu posso enxergar, né? Eu não penso relativisticamente, eu posso ver do ponto de vista do elétron. O próton, né? que estaria girando, tá? E aí você percebe que esse teu R vetor P do próton, na verdade, é o momento angular do núcleo ali, visto por um elétron, tá? Certo? Então, teu P vai ser proporcional ao momento angular do próton, né? E o Mi aqui, no caso atômico, seria proporcional ao spin do elétron, tá? Então, se você substituir esses dois sujeitinhos aqui, você fica com uma energia de interação que é o acoplamento entre spin S e o momento angular orbital. Então, por isso o nome spin órbita, né? Você lembra disso de mecânica quântica, alguma mecânica quântica, se for novidade, que você está vendo agora, tá? E isso vai fazer diferença, por quê? Porque o momento, no caso de uma camada fechada, o momento magnético, a soma dos S, bem como a soma dos L em camadas fechadas, dão zero, sim? Pensa lá na teoria atômica, só para dar um exemplo, né? Então, pega lá, N igual a 1, por exemplo, tem o quê? Tem dois elétrons, seria uma camada K, certo? N igual a 1, só vai ter o L igual a 0, nível S, né? Certo? É um S, seria o orbital. Se você encher, tem dois elétrons, é isso que eu estou dizendo aqui, você tem dois, que é justamente quem? Uma camada cheia é o átomo de L, né? Então, o que acontece? Você tem um spin para cima e um spin para baixo, sabe? Então, os M se matam, o teu L é zero já, só tem o nível S, então, o teu L é zero, o teu S é zero, esses dois spins se cancelam, então, você tem um cancelamento tanto de L quanto de S, tem, então, o J desse átomo é zero, sim? O spin total desse, de uma camada fechada é zero. O que acontece? Esse emparelhamento é tão forte que o nível de energia, que o potencial de ionização desse átomo é tremendo, né? Se você olhar os potenciais de ionização dos átomos, tem os mesmos, os mesmos picos, pelo menos a ideia é a mesma do que o que eu falei na aula passada, eu mostrei na aula passada, dos números mágicos nucleares, tá? Você tem os picos lá também, tá? Então, ah, outro sujeito de camada fechada, por exemplo, 1S, 2, 2 elétrons, sim? 2S2, 2P6, sim? Então, você teria, 2, não, o que já tem 2 elétrons? 2S2, 2 elétrons, 2P6, mais 6 elétrons, 8, a conta que a gente acabou de fazer, 2N², tá? Então, se você somar a camada K mais camada L fechada, dá 10, esse cara é o neônio, o neônio tem uma energia de ionização monstruosa, para você arrancar um elétron com um cara totalmente blindado, é absurdo, qualquer outro elemento, vizinho, para trás ou para frente, é mais fácil, mais barato, tá? A mesma coisa, o argônio, e assim por diante, tá? Ok? Então, é natural você querer, né, já que você vê esses números mágicos, aqui eu já comentei na aula passada, você querer montar um modelo de camadas aí, né, camadas fechadas com L total igual a zero, S total igual a zero, para o núcleo, tá? Ok? Ele tem a mesma ideia, né, tem pico de estabilidade, sim, que 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 era que a gente estava vendo lá, era a energia de ligação, quanto maior a energia de ligação, mais estável, mais grudado, sim, ok? Então, é isso que a gente chama de pico de estabilidade, então, Z igual a 2, por exemplo, ou N igual a 2, tá? É um núcleo com, é um núcleo de, bom, coincidentemente, aqui eu era, é um núcleo com alta energia de ligação, então, é caríssimo você arrancar um núcleo, tá? Ok? É caríssimo você arrancar um núcleo, pior ainda quando ele é duplamente mágico, ou seja, o que que eu estou dizendo aqui, né? Pode ser Z ou N, né, mas quando são os dois, aí é mais caro ainda, tá? Essa energia de ligação, aí, a estabilidade é maior, ainda, é mais estável ainda, tá? Ok? Se você olhar os vizinhos desses caras, então, a ideia de novo, né, eles são mais raros, tá? Elementos desse tipo aí, que são duplamente mágicos, como Z, Z e N, um desses números aqui, são super abundantes, então, eles têm trocentos isótopos, e vários isótonos, eles têm muito mais do que os vizinhos, tá? E eles são mais estéricos, assim, afinal de contas, na verdade, eles são, o duplamente mágico, eu já comentei par, par, por exemplo, né? Tem, o spin total é igual a zero, então, assim, são as camadas fechadas, eu já comentei isso, você vai fazer isso de outra, outra maneira agora, você vai mostrar aqui, por exemplo, né, você vai ver lá, na lista de exercícios, é basicamente um exercício, só dividir em duas partes, que é um núcleo 100% esférico, né, pega, pega, uma bola, né, de futebol americano, por exemplo, ela tem, ela tem, ela é mais prolongada, ela é mais, a gente chama de prolata, superfície, ou um charuto, uma coisa, ela é mais comprida, o eixo Z, do que um X e Y, pega uma superfície, elíptica, tá, o que vai ser positivo, você vai ver lá, o momento de quadrupolo elétrico, tá, já se você achatar esse sujeito, ele é oblato, ele parece, por exemplo, sei lá, uma abóbora, assim, ou a terra, né, a hemisféria achatada nos polos, então, ela é oblata, certo, então, é um elipsoide aí, de revolução, que, se ele for cumprido, o momento de quadrupolo elétrico, você não vai fazer lá na listinha, é positivo, se ele for achatado, é negativo, se ele for esférico, esse momento de quadrupolo é zero, você mede isso, e para esses núcleos aqui, mágicos, ou duplamente mágicos, isso é igual a zero, tá, ok, então, é, todas essas informações que eu estou dizendo até agora, são indícios que existe, uma estrutura de camadas, no núcleo também, não só na eletrosfera, como no núcleo dos átomos também, tá, legal, então, só falta o que agora, é, bom, isso aqui é o máximo que eu consigo, né, na verdade, toda essa parafernália aqui, né, é o máximo que a gente consegue, principalmente a equação radial, aqui, consegue dizer sobre um potencial que seja, por exemplo, simétrico, tá, ok, mas, é, eu não consigo falar mais nada, sobre isso, eu nem, eu não consigo nem dizer quanto, quantos núcleos vão caber em cada camada, se eu não te der um potencial, tá, que potencial usar? Podia ser, por exemplo, o poço infinito, sim, ou o oscilador, sim, sim, pode ser o poço finito, a, a, o que eu te digo é, pode, porém, ele vai ser numérico, a gente não vai conseguir resolver exato, tá, ok, ele seria um pouquinho mais realista, mas, não, não, a gente não tiraria muita informação, o que eu te digo é, tanto faz o que você vai pôr aqui, não, não, não vai dar muito certo, tá, ok, vamos, vamos começar vendo esses dois tipos aqui, o poço infinito e o oscilador aqui, que são os que tem solução fechada, tá, tem solução analítica, então, pro poço infinito, você deve já ter resolvido isso, né, seria uma esfera, né, na verdade, aqui em coordenadas esféricas, né, seria uma esfera onde, dentro é zero, e fora disso, é, é, é proibido, tá, esse potencial infinito, tá, na verdade, seria um poço esférico, infinito, aí, né, tá, ok, tá bom, então, teu V igual a zero, sim, pra, pra dentro da esfera, legal, então, resolve a equação de Schroedger, né, volta lá, não, já, já separou em partida, radial, partida angular, volta nessa equação 1, que é a equação que foi abertada, só, então, V igual a zero, tá, então, vai ficar só o termo centrífugo, a gente já conversou sobre isso, né, o potencial efetivo aqui vai ser zero, mais o termo centrífugo, pra, pra resolver, certo, ok, pode resolver pelo método que você achar mais legal, pode ser Frobenius, pode ser, ou então, ah, começa aqui, ah, L igual a zero, faz essa conta aqui, veja quanto que dá, tá, eu vou deixar pra você se divertir lá, no, no DAS tem, OpenCC, tá, isso aqui são as chamadas funções de Bessel Sphere, se lembre, podia ser J e N, de primeira espécie, segunda espécie, mas como tem que ser regular na origem, né, a N, a N diverge na origem, sim, se lembre, tem que, senão eu não vou ter, senão eu não vou ter um estado normalizável, certo, eu quero ter probabilidade, eu quero ter normalização, eu vou escolher só o J, tá, o N, a constante do N é zero, certo, então, por exemplo, L igual a zero aqui, isso aqui, a peça esférica é zero, é seno de seno de X sobre X, sim, então, você já conhece a função, né, começa com um 1 ali, vai, vai oscilando, ele vai morrendo, né, em múltiplos de, de pi, ela tem os nós ali, sabe, sendo de X sobre X, aqui, X é o meu K vezes R, quem é K, é a constante usual, né, de, de momento ali, né, raiz 2ME sobre K cortado, tá, então, em princípio, essas coisas dependem de dois índices, sim, tá, o látomo de hidrogênio é uma simplificação, né, que, que ocorre ali, que a energia depende só do N, como eu já falei, se você, é, colocar, é, correções relativísticas, sim, vai começar, se você resolver, ao invés de Schroeder, resolver, é, a equação de Dirac, vai ter splitting de spin órbita, tá, ok, ou então, ah, põe um campo magnético, vai ter, sim, é, outras, é, outras, outras correções, tá bom? mas, no caso aqui, é simples, né, em que, você tenha, dado um N, que o L, né, é qualquer, não existe essa, correlação, entre, N e o L, então, a, 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 degenerescência, que você vai ter, né, não ocorre na energia, tá, só vai ocorrer, é, devido a, 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 ao momento angular de spin e, de, é, momento angular orbital, tá, então, você teria um fator 2, e 2L mais 1 só, para prótons e neutrons, aí, no seu modelo, tá, esse seria um modelo de camadas, com potencial, ah, infinito, tudo bem? e a energia, a energia, né, se você olhar aqui para trás, qual que é, qual que é a, a, condição de contorno, que é a condição de fronteira, né, certo, então, tem que morrer tanto na origem, quanto no R, certo, no R, porque, o potencial se torna infinito, é, 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 um buraco aqui, com região proibida em volta, tá, então, a função de onda tem que morrer no R, né, e morrer, é, 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 na, na, é, aqui é só no R, na origem não tem necessidade, ela é infinita, tá, ok, tudo bem, então, é, se, se tem que morrer no, 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 no R, né, esse teu x, aqui, vamos chamar, né, o seu x aqui, isso é uma função, isso é um zero, isso é uma raiz dessa função de Bessel, tá, e isso é tabelado, você olha lá no Abramovitz, olha lá na tabela de matemática lá, esses seus x aí são tabelados, então, por exemplo, esse é fácil, para L igual a zero, isso é seno de x sobre x, né, tá, isso é conhecido como sinc x, então, então, eu já comentei, né, os zeros são quem? quando, quando você tem um múltiplo de, de pi, né, então, para L, L igual a zero, são os níveis S, assim, então, por exemplo, nível S, L igual a zero, né, 1S, 2S, 3S, vai estar lá para baixo, então, isso é pi, 2P, aqui, 1S é pi, tá, 2P, 3P, bom, vai estar lá para baixo, 9, vamos quebrar os, tá, ok? para os outros, não é o que você está acostumado normalmente, ah, seria 1S, 2S, 2P igual a física atômica, não, tá, não, não só não é limitado L, então, você tem SP, DF, GH, até desachego, tá, como, ah, não é 1S seguido 2S, não, se você vai olhar lá nos valores do x, você percebe que a próxima energia, né, esse x é proporcional, né, ao k, e portanto, o k ao quadrado vai com energia aqui, sabe, então, quanto maior o k, maior a energia, quanto maior o k, maior esse x, esse x está fazendo papel de energia aqui para nós, tá, ok? Então, quanto maior o x, maior essa energia, sim, então, quantas degeneriscências para essa energia aqui, então, no nível 1S, a gente já sabe, só cabem 2, 2 núcleos, tá, então, a camada fechada conteria, então, né, 2 de spin para ser 1 de spin para baixo, L igual a 0, então, é só uma caixinha, tá, ok? Você lembra disso de atômica? Então, dois estados, tá, então, camada fechada aqui, 2, opa, tá satisfazendo, tá começando a aparecer o visto experimentalmente para o núcleo, os números mágicos dos núcleos, tá, 2, 8, 20, etc, tá, então, o próximo, nível P, se você olhar na tabela lá, do Abramovitz, o próximo nível de energia, que é o próximo X, né, 4,49, isso está relacionado com N igual a 1, né, L igual a 1 também, tá, seria o nível P, nível P cabe em 6 elétrons, né, se fosse elétrons, Ricardo, cabe em 6 núcleos, sim, prótons ou neutrons, não tem que ser só prótons, por exemplo, só vem num lado do poço de ferro, por exemplo, tá, então, opa, camada fechada, né, com 6 elétrons, já tem uma interna 2, mas 6, 8, ah, tá batendo, 2, 8, e aí começa o estrago, começa a dar errado, né, o próximo nível seria 1D, D tem 5 caixinhas, vezes 2, 10 núcleons, já tinha, já tinha aqui, 8, mais 10, 18, não tem, não é observado 18, é 2, 8, volta aqui, 2, 8, 20, 28, 50, os picos, né, na estabilidade, ou na energia de ligação dos núcleos, não tem esse 18, nem 34, certo, nem 40, e esqueceu o 50, aqui, então, no começo até dá certo, mas depois começa a estragar tudo, então, por que? Não é um poço quadrado, né, esfericamente, fechado, né, certo? Vamos tentar o harmônico? Legal, então, bota lá, né, m ômega ao quadrado, r ao quadrado sobre 2, aqui, é kx quadrado, né, só que é esférico, sim, eu estou usando a parte radial aqui, então, joga uma equação radial, se tem o potencial, eu não vou nem tentar abrir isso aqui, mas isso aqui dá uma conta tremenda, aqui, que são os polinômios de Laguerre, tá, polinômio associado a Laguerre, assim, eu deixo você se divertir, acho que nem me dá as coisas do apênteses, tá, ok, mas o importante é que, o que importa para a gente é a energia, tá, então, a sua energia aqui, em função de N e L aqui, é essa combinação, 2N e L menos meio, etc, N e L não são relacionados, tá, então, você vai ter de novo, 2 vezes 2L mais 1 de degenerescência, tá, só que agora tem também, diferente do, do poço, poço, aqueles x ali, não, 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 um, não repete, com o outro, aqui repete, tá, então, por exemplo, chama, chama essa combinação aqui, de lambda, aqui só são inteiros, tá, você percebe que esse lambda aqui, só vai, de inteiros positivos, incluindo o zero, tá, então, para o lambda igual a zero, né, você pode trabalhar com um ponto tridimensional, também, aqui, cartesiano, não, um cubo, também é parecido, isso aqui daria, é, N1 mais N2 mais N3, tá, um oscilador harmônico, numa caixa quadrada, vai ser esférico, tá, então, isso aqui é conhecido também, tem energia do ponto zero, como é tridimensional, então, vai ser meio, três menos, né, sabe, então, aqui são os Ns, aqui, você vai ter degenerescências com esse nível de energia, tá, aqui, no caso esférico, você vai contar, por exemplo, lambda igual a zero, quando que lambda é igual a zero, né, se lembra, se o N pode ser 1, 2, 3, etc, você vai contando zeros, por exemplo, então, para N igual a 1, ó, você vai fazendo essa continha, o DAS dá uma volta no planeta para fazer isso aqui, vamos mais rápido, para L igual a zero, N igual a 1, o 2 menos 2 morre, só sobra L igual a zero, então, sim, N igual a 1, L igual a zero é essa, então, só tem o nível 1S, tá, quem é energia, que nesse caso aqui é 3 meios só, um múltiplo de H cortado 1, tá, um S só tem dois núcleons, portanto, opa, primeira camada 2, bateu, né, próxima camada, então, próximo nível de energia, né, lambda igual a 1, tá bom, lambda igual a 1, você vem aqui e joga, lambda igual a 1, vai trocando o N, aqui, aqui, esse é 1, passa para o outro lado, 3, né, N igual a 1, dá L igual a 1, N igual a 2, já dá L negativo, pode parar, tá, você percebe que L igual a 1, então, é 1P, 1P, 3 caixinhas, né, certo, vezes 2, 6, então, já, 8, tá batendo, aí, beleza, e aí, o próximo bate também a 2, 8, 20, seria 28 estragou já, tá, então, ele começa muito bem, ele vai fitando muito bem, mas, né, os primeiros aqui, os menores aqui batem, mas os seguintes vão estragar, tá, ah, posso fazer um posto finito, fazer numérico, né, divirta-se, você vai ver que sempre vai estragar em algum ponto, qual é a resposta para isso? que a resposta, a gente vai ver na próxima aula, isso aí rendeu o prêmio Nobel, é jogar essa hipótese fora aqui do potencial ser central, tá, é a primeira vez que isso ocorre aí na história aí da física, você tem um potencial não dependente aí só da coordenada radial, tá, ele vai ter termos não centrais, tá bom? Então, vamos ficar por aqui, é isso aí, tchau, tchau.